E na educação tem oportunidade, porque já começaram as aulas do cursinho preparatório para o Enem 2023. Oferecido pela Secretaria de Estado de Educação, a Seduc, essa iniciativa busca dar suporte aos alunos do ensino médio da rede estadual de ensino. O objetivo das aulas é focar nos temas mais comuns do exame, para aumentar as chances de aprovação dos alunos. O cursinho é para estudantes de baixa renda, selecionados com base em critérios socioeconômicos. E além do cursinho presencial, o governo do Pará também oferece o programa Enem Pará 2.0, para estudantes da rede estadual. Cerca de 20 mil já se inscreveram na plataforma virtual, que é para quem não pode pagar por cursos preparatórios ou não pode ir às aulas presenciais. O Enem é fundamental para quem quer ingressar na educação superior no Brasil, seja pelo SISU, ProUni ou outras iniciativas. Também é usado por instituições públicas e privadas para selecionar estudantes e para acessar auxílios governamentais, como o FIES. E aí